Vem um vento ladinho, um vento traquina a desafiar Trouxe aroma de manga, lima e goia, molhos a brilhar Limou os cantos, poliu arestas, deu mergulhos a artistas Fez ondas gigantes no fundo do mar Sim, podes ser tu ou eu, pode ser a nossa sombra Turbinhando ao desafio, galopando o desvario Sim, somos nossa lei, é segredo mas eu digo Burilã da tecidora, de que é feita a tenura Vem um vento ladinho, um vento traquina a desafiar Trouxe aroma de manga, lima e goia, molhos a brilhar Limou os cantos, poliu arestas, deu mergulhos a artistas Fez ondas gigantes no fundo do mar Sim, podes ser tu ou eu, pode ser a nossa sombra Turbinhando ao desafio, galopando o desvario Sim, somos nossa lei, é segredo mas eu digo Burilã da tecidora, de que é feita a tenura Trai dera ra, da dei dera ra rei Trai dera ra dei dera Trai dera Trai dera Muito obrigada